Ótimo, então, primeiramente, então, vamos começar aqui nossa live da manhã, onde a gente está com esse projeto Resilientes, que o nosso objetivo é trazer grandes mentes brasileiras aí para discutir um pouco o mercado. Eu não sei vocês, mas o que eu estou aprendendo essa semana, cada palestra que eu faço, ou cada live, eu tiro um grande conhecimento, pelo menos um, são vários, mas pelo menos ali para mim fica um grande conhecimento. Então, eu queria dar boas-vindas aí, João Paulo, seja muito bem-vindo e se apresente um pouquinho, agora eu preciso decorar de vez como que fala o seu sobrenome. Fala para mim que dessa vez eu vou decorar. Bom dia, tudo bem? Você me ouve bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Ótimo. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Bom dia, meu nome se pronuncia João Paulo Seibel de Faria, tá? Eu sou, bom, prazer, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu sou hoje o CFO da 99 Tecnologia, né? Que a gente hoje tem duas divisões de negócio, que é a divisão das corridas de carros normais, que as pessoas fazem, desde o táxi até o motorista com carro particular, e também a 99 Food, que foi uma empresa que a gente lançou agora em dezembro, lançamos em Belo Horizonte, e estamos com um plano de expansão fortíssimo no país, principalmente nesse momento, né? Que a gente está vendo como uma grande oportunidade para o business de delivery de comidas e mais coisas, né? Que eu vou comentar um pouco mais adiante, que foi uma oportunidade que a gente chegou no meio da crise, né? E, bom, eu estou desde outubro de 2019, na 99, a minha última posição lá foi o CFO da Microsoft aqui no Brasil, mas também tive, fui CFO da Microsoft no Chile, fui diretor de operações de pequenas e médias empresas para a América Latina, na Flórida, depois também trabalhei como diretor de grandes empresas e empresas públicas aqui no Brasil, tive também outras experiências morando nos Estados Unidos, em Seattle, então, realmente, uma carreira de 18 anos na Microsoft, decidi ter uma atividade nova na minha carreira, um aprendizado novo, e estou muito contente na 99. Antes de a gente entrar no 99, eu quero tirar uma curiosidade, como que é estar à frente ali de uma empresa que era Brasil ou América do Sul que você era responsável aqui das finanças da Microsoft? Na Microsoft, eu era só Brasil. Tá. Como que é estar à frente de uma empresa aí que é uma potência mundial, como que é o dia a dia, e depois eu quero entender a grande diferença de estar à frente da Microsoft e entrar numa empresa que é nacional, com um porte bem menor, grande, mas não comparado aí a uma Microsoft? Olha, Bruno, curiosidade, se você for ver o faturamento, o tamanho da 99 no Brasil, ela é mais que o dobro da Microsoft, se você for ver termos de tamanho, etc. Mas é uma diferença muito grande, uma diferença cultural muito grande, a Microsoft é uma empresa que foi fundada em 75, em 75, desde a época do Bill Gates e do Paul Wallen, e uma empresa que foi sofrendo várias transformações e com erros e com grandes aprendizados também, e nos últimos cinco anos tem ido muito bem sobre a gestão do Satya Nadella, e sai de uma empresa, assim, bastante estruturada, bastante processual, bastante comedida nas ações, com uma empresa que deixou de ser uma startup no Brasil, que foi em 99, principalmente depois que ela foi adquirida pela Digi2Team, em 2018, e uma empresa com aquele espírito de entregar, de lançar projetos novos, rápidos, e depois ela vai entender o que precisa ter de controle, de gestão, para que esses projetos funcionem ao longo dos anos. Então, é uma cultura totalmente diferente, de uma agilidade imensa, de um poder de criatividade, de inovação muito grande, e de pessoas muito jovens, com um potencial gigantesco, mas que ainda em algumas situações você precisa um pouco mais de experiência, um pouco mais de governança, um pouco mais de parcimônia no processo de tomar as decisões. Então, é essa grande diferença que eu encontrei, mas uma empresa que te dá muita liberdade para você criar, desenvolver, e teu poder de impacto acaba sendo muito maior, para mim, pelo menos, do que era da própria Microsoft. Antes de continuar, pessoal, vou pedir para vocês, tem um botãozinho aqui embaixo, que é uma flechinha, vou pedir para vocês clicarem nessa flechinha e compartilhar a live com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso. Hoje a gente está ao vivo aqui no Instagram, também no YouTube, depois a gente... Espera aí. Sorte que não tem ninguém do lado, senão eu já ia ficar desesperado. Mas é um espírito de saúde. E também, todas as suas aulas, elas são gravadas e a gente disponibiliza numa área de membros totalmente gratuito, que é biacademy.com.br barra resiliência. E me fala uma coisa, como que é, hoje, você ali no... na frente da 99, que é uma empresa aí, que é um dos nossos orgulhos aqui do Brasil, pelo menos para mim, e que foi adquirida por um fundo chinês. como que é a empresa quando ela é adquirida ali por um fundo 100%? Olha, é um choque cultural, Bruno. Isso é fato, porque a empresa não é uma empresa chinesa, é uma empresa brasileira aqui e com capital chinês. Então, você tem uma empresa que tinha sido formada no Brasil, uma empresa com características totalmente brasileiras, de atuação, com uma típica startup brasileira que deu certo, um unicórnio que deu certo. E, ao mesmo tempo, vem um unicórnio chinês, que a Didi tem o mesmo tempo de vida que a 99, as duas têm sete anos, e a partir de um certo momento começa a querer entender melhor como é que são os processos de tomar a decisão aqui, querem ter participação nas decisões, são línguas diferentes, os horários diferentes, a gente faz calls com eles às onze da noite, meia-noite, às sete da manhã deles, às vezes oito. Então, assim, realmente é uma diferença muito grande, o método do chinês trabalhar é totalmente diferente do nosso. Tem uma brincadeira que eles dizem que a China funciona com nove, nove e meia, que eles começam a trabalhar às nove da manhã, terminam às nove da noite, seis vezes por semana. Eu descobri que isso não é mentira, não é nove, nove e meia, é nove, onze e meia, porque eles saem, para trabalhar às onze da noite. Então, o chinês é muito trabalhador, eles são muito dedicados, assim como você vê a história das fábricas, da produção em escala com eficiência, eles são assim no escritório também. A palavra eficiência é o que tange tudo para eles, é o que norteia a vida deles. Então, eles estão cada vez mais procurando ser mais eficientes, cada vez mais entregar melhores resultados e surpreender. Então, não que o brasileiro não seja assim, mas o chinês é muito mais focado do que o brasileiro em geral. Então, existem esses choques, às vezes, por exemplo, tem uma discussão um pouco mais direta, uma discussão mais complexa, para o chinês não é tão fácil. Então, a gente já consegue ter uma conversa, puxar e dar feedbacks e mostrar algumas insatisfações, eles já não, eles sentem para fazer isso. Então, são situações que no dia a dia você vai aprendendo e as duas partes têm que ceder para dar certo. A gente, por pertencer a uma empresa de capital estrangeiro e eles por estarem fazendo business no Brasil. Então, acho que é um trabalho dos dois lados de entender, de ceder, para que isso seja um sucesso ao longo da trajetória. Mas não é fácil, mas é interessantíssimo. O chinês é um povo muito interessante, muito gostoso de trabalhar. Legal. E como que está o pensamento desse grupo chinês nesse momento? Como que está sendo o relacionamento com vocês, os direcionamentos? Olha, eles viveram essa situação, tudo aconteceu na China, em Wuhan, então eles já viveram essa situação de lockdown das cidades, de queda absurda de movimentos, de negócios. Por exemplo, a Didi é a maior empresa de transporte do mundo. Ela tem, só na China, mais de 20 milhões de corridas por dia. E esse volume caiu 70, 80%, você imagina o quanto isso representa dentro de um PNL da empresa. E eles sabiam que isso era questão de tempo, que isso ia ser um movimento que ia se espalhar pelo mundo. Então, desde o começo, eles iam nos avisando sobre isso. Como é que a gente vai preparar o plano B, o plano C, como é que a gente vai cuidar da saúde dos nossos funcionários, mas como é que nós vamos cuidar da saúde principalmente dos nossos motoristas e passageiros. Então, a gente já está falando de estoque de máscaras e kits de higienização e também de planos de suporte a motoristas meses antes disso ter realmente aterrizado no Brasil. Desde o começo de janeiro nós estamos falando sobre isso. então, assim, eles nos passaram essa tranquilidade. A América Latina é a área de investimento da empresa. A gente abriu o negócio do México, na Argentina, na Colômbia, estamos abrindo agora no Equador, na Bolívia, na República Dominicana, na Costa Rica, Panamá, ou seja, na América Central, no Caribe, ou seja, todas as regiões, todos os países da região estão sendo investidos. e a 99 não é diferente. Então, a América Latina e o Brasil continuam sendo a fonte para eles de expansão global. Brasil é o maior país do mundo fora a China para eles. Então, é diferente quando você trabalha em algumas multinacionais, principalmente americanas, você vê que o Brasil é 5%, 3%, 4% do faturamento da empresa, então você nunca acaba sendo a prioridade da empresa na matriz. Aqui não, aqui tem uma porcentagem muito importante, muito importante e é sim uma fonte de investimento muito grande para a região. Então, o objetivo, mesmo durante a crise, é continuar investindo no Brasil, porque a gente acredita que durante a crise a gente consegue ter oportunidades. Eu acho que ganhar market share na crise é o melhor momento, então mostrando compromisso com o país, a 99, por exemplo, ela fez doações, ela está fazendo doações para a Secretaria de Saúde aqui, anunciado pelo Dória, pelo Covas, por exemplo, todos os transportes de profissionais de saúde nesses próximos meses não vão ter custo para os profissionais, a 99 está absorvendo, campanhas de vacinação para idosos e outras coisas, no Brasil inteiro, eles estão investindo, e fora outros investimentos que eles estão precisando de fazer. Então, no momento que a gente distorce todo o nosso PNL, todo o nosso planejamento, é o momento que a gente está fazendo mais investimentos ainda, claro, nós estamos escolhendo o que fazer, o que priorizar, separar o importante do urgente, que graça, e ao mesmo tempo, a gente está buscando ter maior fidelidade, maior respeito pela marca nesse período de crise. E você acabou de falar que vocês estão expandindo para a América do Sul toda, com a chegada mais intensa do coronavírus agora no Brasil, se vocês continuam expandindo ou vocês se retraíram um pouco, pelo menos até passar essa fase? No Brasil, a gente atende mais de 1.700 cidades no país, municípios, então, a gente já está num escopo nacional de atuação, a gente continua trabalhando com todas as cidades que a gente trabalhava antes e tende ainda a desenvolver, a criar novos centros de apoio ao motorismo nas cidades, e isso deve acontecer atrasou um ou dois meses o projeto de entrega, mas isso vai continuar, isso não sai do plano, ainda dentro desse ano. Para a América Latina, a gente continua expandindo, sim, inclusive nesses momentos de dificuldade, a gente já está com escritórios para serem abertos nas próximas semanas e isso não impede o nosso plano. Claro que o movimento é diferente nesse momento, mas a gente vai continuar com as metas de alcance dos países como a gente tinha planejado anteriormente, independente da crise. E como que os chineses, pelo menos o grupo de vocês, estão vendo a crise ou veem a crise? É engraçado, você vê a cultura milenar chinesa e a palavra crise sempre esteve presente e na crise eles enxergam sempre uma grande oportunidade. É sempre um momento para você rever a sua eficiência na operação, se você está trabalhando em escala e está sendo eficiente cada vez mais. A gente analisa o nosso negócio por corrida. No Brasil, um pouquinho antes do coronavírus chegar, a gente tinha uma média de mais de 3 milhões de corridas por dia no Brasil e agora a gente analisava cada detalhe da corrida, o tempo, o custo, o íncamo do motorista. Eles são muito detalhistas, eles são muito direcionados por dados. Isso é muito importante, eles não fazem nada se não for direcionados por dados e são muito audaciosos. Nesse momento de crise, a gente está vendo uma oportunidade, por exemplo, no business nosso de food, que a gente lançou agora no final do ano em dezembro para Belo Horizonte. A gente vai expandir agora para o sul do país e estamos adiantando a expansão de outras cidades em relação ao plano original, principalmente por conta desse momento, que está sendo uma oportunidade no business de entrega, de comidas. Não só comidas, como a gente abriu agora novas categorias. por exemplo, fizemos parceria com praticamente todos os grupos de farmácias do Brasil para fazer também entrega na nossa plataforma. E assim, outros produtos, algumas empresas também vão começar a fazer entregas pela nossa plataforma. Então, estamos aproveitando esse momento de dificuldade e ampliando o nosso negócio de delivery. Esse momento que eu tenho comentado é o seguinte, a gente está vivendo uma nova era. pelo menos esse período que nós temos ou passaremos com essa pandemia, meu Deus, espera aí. a forma de consumir, de se relacionar e de comprar mudou totalmente e até mesmo pelos pensamentos. Nós tínhamos alguns problemas antes que talvez não são mais problemas agora. E as empresas vão precisar se reinventar nesse momento. E quando fala se reinventar é criar produto. Como que fica na questão de finanças a criação de produtos, sendo que é um momento de retração, ao mesmo tempo você precisa criar novos produtos para sobressair essa crise? Olha, Bruno, eu acredito que existem três princípios de liderança. O primeiro deles é você prover clareza, você prover direcionamento. O segundo é você gerar uma energia positiva no ambiente que você está. E o terceiro é você entregar resultado. Quando você está num momento como esse, eu acho que muita gente vai olhar para os executivos das empresas e falar o que a gente faz agora nesse momento. Porque todo mundo tem planos, todo mundo tinha o budget feito, planejamento estratégico. E esse momento é o momento de muitas vezes você rasgar o teu planejamento feito e mostrar esquece o que a gente combinou, esquece o que a gente previu e planejou e nós vamos mudar o direcionamento. Então, para isso, a gente tem que tomar decisões, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas e se focar totalmente em outras. O que a gente tem feito, sim, a gente tem desenvolvido produtos nesse momento, a gente está com novas ideias para a nossa plataforma para a gente abrir mão totalmente de algumas iniciativas que a gente vinha fazendo. A gente recentemente lançou na 99 um conselho de investimento onde o processo de tomada de decisões ele é muito mais, tem uma governança muito mais profunda e a gente tem uma dependência muito maior entre as pessoas, um comprometimento muito maior. A gente ficou duas, três semanas se infornado numa sala tomando decisões sobre isso e aí veio essa crise. a gente abandonou praticamente tudo, se focou em dois projetos novos e estamos neles, estamos investindo, colocando dinheiro ali. Estamos postergando alguns outros projetos e estamos focando única e exclusivamente nisso. Então, a liderança que a gente está provendo para a empresa é direcionamento, é foco, é energia positiva e é entregar resultado mesmo na crise. Então, é assim que a gente tem feito. Claro, o nosso PNL não vai ser o mesmo para o final do ano como era o início do ano, o budget, o planejamento, mas dentro da nossa normalidade, o que é possível fazer e como é que vai ser feito na melhor maneira possível, na maneira mais eficiente. Então, acho que é esse o caminho que a gente está tentando seguir. Legal. E, que nem, nós temos aqui um produto que ele é o principal e daí a gente vai lançar novos produtos. Como que fica o foco quando você já tem um produto ativo e entra novos produtos? Como que vocês dividem aí em questão de esforços? Desculpa. Pode falar. A gente já tem uma plataforma que está em uso. O que a gente, a maneira como a gente divide os nossos esforços e recursos é a gente, primeiro, olha a questão de segurança da nossa plataforma. Segurança física, principalmente. Então, se a gente reduzir o número de corridas por dia, e isso é fato, a gente quer garantir que todas as corridas transcorram da melhor forma possível com toda a segurança por motorista e toda a segurança por passageiro. Então, os nossos dados de inteligência artificial, machine learning, etc., existem pessoas na área de segurança que estão na área de data science que continuam focados nisso para garantir que todas as combinações possíveis e estatísticas de passageiro, local, momento, circunstância e motorista gerem uma combinação que seja positiva para todos. Isso é muito importante para a gente. Por outro lado, algumas pessoas que se dedicavam a desenvolver features para o produto atual, elas se movem para desenvolver novas features. Por exemplo, hoje a gente está realocando recursos para pessoas trabalharem principalmente em projetos de delivery, que é uma plataforma agora que está muito mais em evidência e está tendo um crescimento. É o contrário da outra plataforma de transporte de pessoas que caiu nesse momento porque as pessoas estão em casa, mas as pessoas estão pedindo comida em casa, então o número de entregas aumentou bastante. Então a gente está desenvolvendo plataformas features do produto que possam absorver outras categorias que não são só comida e que possam ajudar a prestar outros tipos de serviços para a sociedade. Então a gente tem desviado engenheiros para isso, para que trabalhem nessas features desse momento. Mas sempre levando em consideração com segurança e é a base da nossa plataforma e para isso a gente nunca vai abrir mão de recursos dedicados. Pensando nas empresas que estão com caixa bem apertado e precisa manter as contas, criar novos produtos, como se estruturar financeiramente para que consiga passar pela crise e também conseguir ter investimento pelo menos mínimo em novos produtos. Olha, Bruno, é uma questão muito complexa. A gente tem conversado com muitos CFOs e todos, independente do tamanho da empresa, estão realmente bastante preocupados. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente possa fazer e tentar amenizar um pouco a situação. O primeiro de tudo eu acho que é conhecer exatamente a reação, a situação atual, a fotografia atual da sua empresa. Tem bastante claro como é que vai ser a projeção do fluxo de caixa nos próximos meses. As empresas estão correndo riscos de não receber os contratos em aberto que elas têm. As empresas estão correndo risco de renegociar alguns contratos dessas empresas como fornecedores para seus clientes. E o mesmo elas têm que fazer com os seus fornecedores. Então, entender mesmo qual que pode ser o fluxo de caixa nos próximos 60 dias é muito importante. você poder renegociar parte dos seus contratos com os contribuidores é muito importante. Não todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está solicitando prazos, carências maiores de pagamento, prazos mais acessíveis, descontos, até mesmo eu vejo bancos ajudando algumas questões de crédito hoje com crédito muito mais barato. Então, vale muito a pena você entender até que ponto você vai se endividar, até que ponto você vai captar dinheiro mais barato agora. A gente tem, eu acho que tem a questão dos impostos hoje, está falando de PIS, COFINS, existem aberturas por parte do governo pra você estender pagamento de impostos. Isso vai te aliviar o fluxo de caixa de 60 dias, 90 dias. Eu acho que na questão de empregados, você pode estar trabalhando com diferentes aspectos, sempre deixando por último, por último, a questão de corte de pessoas. Eu acho que a questão de banco de horas, a questão de antecipação de férias, a questão de renegociar também a questão de salários com algumas pessoas. Isso você tem um espaço pra renegociação de salários. Então, assim, tudo isso são alternativas que a gente deve estar propondo. Eu acho que é uma grande oportunidade pras empresas investirem cada vez mais, pras empresas que ainda não estão muito focadas nisso, investir bastante na abertura de canais de venda online. Eu acho que isso é a questão de e-commerce. É o momento pras empresas investirem nisso cada vez mais. Você tem uma capilaridade maior de encontros de clientes. Isso é uma grande oportunidade e é rápido de se fazer. É rápido de se fazer. Eu acho que promoções também, nesse momento, você abrir mão de uma certa margem de algum produto, mas conseguir fazer com que esse produto rode, dissolve, é também uma alternativa nesse momento. Além disso, eu acho que tem duas oportunidades que as empresas devem fazer. Principalmente empresas de serviços mantém contato com seus clientes, estar perto do cliente, ligar para o seu cliente e entender como é que eles estão e entender como é que você pode ajudar o seu cliente. Isso vai, além de ser uma questão de solidariedade, uma questão de ajuda, é uma questão que vai manter essas relações fortes de cliente e fornecedor para um prazo maior depois, quando você sair da crise. E também, eu acho que buscar capacitação das pessoas. Eu acho que esse momento que as pessoas ficam mais em casa, muitos trabalham igual ou até mais do que trabalhavam antes, mas mesmo assim que sobra algum tempo, pelo menos o tempo que você usava para se deslocar no trânsito, se você puder usar também para aumentar a sua capacitação, estudo, etc. GV, com uma série de cursos online gratuitos, Harvard, e tem uma série de outras empresas oferecendo isso na parte de educação, eu acho importante os seus profissionais dessas empresas usarem esse tempo para melhorar a sua capacitação também. A gente acredita aqui que são três armas para vencer essa crise. Uma é dinheiro, óbvio, para a gente passar. A segunda é educação, porque o que fazia antes não é o que você vai precisar para fazer essa, vencer essa crise. E a terceira é agilidade, esses três elementos, essas três armas aí vão fazer com que as pessoas consigam passar por essa sem sofrer tanto. muitos sofrerão, mas outros estão vendo como grandes oportunidades. Isso tudo vai passar, é óbvio, e os que se prepararam para superar ela o quanto antes a crise for, mais rápido essas pessoas aí, elas estarão à frente de muitos. A 99, hoje tem quantos funcionários? Está próximo de mil. Tá. Ela ainda tem o pensamento e a energia de uma startup, agilidade e principalmente agilidade? Excelente pergunta, Bruno. Tem, e esse é o principal desafio que a gente tem. Por ser uma startup que teve investimentos, ela era uma empresa que sabia sempre que tinha capital para poder investir em novas tecnologias e novas ideias, etc. Então, a capacidade deles de inovar, de serem ágeis de lançamento e discutivos é muito grande. uma startup com aquela mentalidade vamos lançar amanhã e depois a gente vê o que precisa ser feito. Isso realmente tem. E agora que a gente está passando por um momento de transformação na empresa de colocar uma governança, colocar um processo de tomar as decisões melhor sem criar burocracia para a empresa, encontrar essa linha tênue entre a governança perfeita sem matar agilidade, sem matar criatividade é o momento que a gente está exatamente agora. A gente nunca vai perder essa essência de uma empresa startup, mas ela foi uma startup, ela não é mais. É uma empresa agora que ela está se solidificando e se preparando para boas mais altas e para isso ela precisa ter um balanço um pouquinho maior com experiência e governança. Legal. E para quem está precisando se reinventar aqui, eu acho que você vive esse mundo aí de inovação, já acho ou não, você vive esse mundo de inovação há muitos anos. Que sugestão que você dá para a pessoa se reinventar e também conseguir ao mesmo tempo ali manter o fluxo de caixa da empresa? Eu acho que assim, ter a responsabilidade de você entender exatamente o conhecimento da própria empresa, entender o que essa empresa precisa e ter de prioridade nos próximos dois meses, três meses, curtíssimo prazo é muito importante. A gente está falando muitas questões de pagamento, estamos falando algumas questões de preservar e proteger os seus funcionários, isso acho que tem que ser um manto básico. Fora isso, eu acho que as empresas precisam mudar num período de tempo curto, que elas precisam sair um pouquinho da caixinha que elas estavam e tomar um pouco de riscos, serem curiosas, conversar com outras empresas que estão passando pelo mesmo problema e já conseguiram ter uma saída ou que mudaram eventualmente o modelo de negócios durante uma crise e às vezes a gente tem que ser rápido e ter a frieza e a resiliência para um período como esse e entender o que você vai precisar mudar, nem sempre o que deu certo até hoje é o que vai dar certo daqui pra frente e abrir mão disso, de passado, de situações positivas é complicado. Então, eu acho que conhecer a sua realidade mais profunda, o que é mais importante, não é ter essas dez coisas pra fazer, não, temos dez coisas pra fazer, quais são as três que tem que ter começo, meio e fim e você tem de qualquer maneira fazer o que aconteça da melhor forma. Ter isso e abrir mão um pouco do teu histórico, abrir mão um pouco do teu modelo de negócio natural que você tinha até então e partir pra um modelo mais ousado, abrir um e-commerce, abrir, mudar a rentabilidade de produto, trabalhar com prioridades diferentes, com features de produtos diferentes, etc., eu acho que é o caminho nesse momento. às vezes vem uma mudança como essa, ela muda a sua empresa pra sempre, então eu acho que é muito importante você, se você não teve a oportunidade até hoje de mudar a sua empresa, de tomar alguns passos um pouco mais ousados, talvez esse seja o momento, apesar da crise, eu acho que é o momento pra ousadia, é bem propício. A gente teve uma live semana passada com o Tiago que é da Spaces Coworking, ele usou um nome que a gente está trabalhando, não é home office, é home force da mesma forma que as empresas agora não tem mais saída, a gente vem gritando há muito tempo aqui na Bia Academy ou o seu negócio cabe na palma no celular das pessoas ou o seu negócio cabe no celular ou está fora do mercado. Lógico, tem negócios, ah, mundo tradicional, eu tenho um restaurante, eu tenho enfim, tudo tem como estar na palma da mão das pessoas. Se a gente falasse há 15 anos atrás sobre o modelo da 99, talvez para os taxistas, talvez eles falariam que nós estaríamos loucos e foi um dos loucos donos, os fundadores da 99 que eu admiro muito também e fizeram. A gente está entrando aí na nossa etapa final, a gente fica entre 40 e 45 minutos, eu quero, quem tiver alguma pergunta para fazer, é só postar aqui ou lá aqui embaixo ou aqui ou lá nos outros canais que estão nos assistindo e ir reforçando. O que eu peço sempre é, a gente está vivendo um momento que está se compartilhando muita a contagem de infectados e mortos todos os dias, onde a gente fica compartilhando essas notícias, vamos compartilhar notícia boa, vou pedir para vocês compartilhar o congresso, quem não se cadastrou tem acesso a todas as lives e assistam, cada uma tem um grande, no mínimo um grande aprendizado, que é biacademy.com.br barra resilientes e se você já está participando, para compartilhar é simples, eu peço para você compartilhar com os seus amigos no WhatsApp, que é biacademy.com.br barra compartilhe, ele automaticamente vai mandar uma mensagem lá no seu WhatsApp, você seleciona cinco amigos ou grupos e compartilha com essas pessoas. Agora eu queria ver um pouco a sua visão sobre esse momento, sobre o que você, como você está vendo e o que você acredita, lógico que não temos uma bola de cristal, mas o que você acredita que vai acontecer nos próximos meses e é o que está refletindo tanto nas suas decisões da empresa quanto nas suas decisões pessoais também, como você está reagindo a tudo isso, a todo esse movimento. Olha, eu acho que a gente ainda vai, é tudo muito recente, a gente ainda vai viver alguns momentos de bastante preocupação, eu acho que a gente vai vendo as estatísticas cada vez mais chegando e a preocupação da gente estar preparado para momentos de maior profundidade da epidemia, eu acho que tudo isso vai gerar um pouco de preocupação. Mas dentro do que está no nosso controle, eu acho que o brasileiro, o mundo, o mundo vai acontecer com o mundo, você está falando pelo lado do brasileiro, a gente vai sair desse período com um nível de consciência muito maior para muitas coisas. eu acho que a gente realmente entender o que é importante na nossa vida, da gente entender como é que a gente pode trabalhar em sociedade de uma maneira melhor, eu estou vendo muitos movimentos de pessoas se ajudando, isso mostra realmente quem o brasileiro é, eu acho que o brasileiro é um povo muito solidário, é um povo que se preocupa com o outro e agora a gente está tendo uma oportunidade para demonstrar isso. Eu acho que na questão digital vai ser uma oportunidade muito interessante para o brasileiro também, muitas pessoas estão lidando com essa questão digital agora mais do que nunca, muitas até que tinham acesso, mas nunca praticavam, nunca se aprofundavam, eu acho que o brasileiro vai sair muito mais digitalizado dessa fase do que ele entrou, eu acho que a independência, principalmente se a gente tiver a questão dos estudantes, a independência, se tiver crianças com 5, 6 anos de idade totalmente tendo as suas aulas, muitas que têm acesso, tendo aulas online, etc., sozinhas, criando esse grau de responsabilidade, essa interação com a tecnologia, tudo isso acho que vai moldando personalidades e perfis de pessoas para a próxima jornada, acho que isso vai ser interessante também. Do ponto de vista das empresas, eu acho que é sempre bom num momento como esse, se você realmente olhar para dentro de casa e ver o que eu gosto de olhar para dentro de casa quando a gente está voando, quando a gente vai em um momento muito bom, porque é ali que a gente tende a não olhar para os problemas que a gente tem, mas eu acho que num momento de crise também, eu acho que a gente tem essa oportunidade de olhar para dentro de casa e realmente testar como é que a gente está direcionando nossos esforços, nossos investimentos e depois, quando a gente tiver um momento melhor, a gente faça um melhor uso do dinheiro dentro da empresa, eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente ser mais seletivo, não para cortar investimentos, mas para ser mais seletivos e entender o que realmente é mais importante para o seu negócio. Perfeito. Deixa eu só. Só reforçando que todas, quem quiser assistir a todas essas aulas que a gente está fazendo, está tudo gravado. João, primeiramente, quero agradecer por você destinar uma parte do seu tempo para compartilhar um pouco com a gente e queria saber se você queria fazer alguma consideração final aí, agradecer aí, também dar a oportunidade das pessoas saberem um pouco mais como que é e para onde está indo a 99, que é uma empresa aí que para a gente é de bastante orgulho. então fazer suas considerações finais e agradecer por ter compartilhado um pouco conosco. Obrigado, obrigado Bruno pelo convite e Academy, bastante interessante todo o conteúdo, parabéns pela iniciativa, eu acho que vocês estão se reinventando bastante durante esse momento, vocês estão trazendo a oportunidade de pessoas se conectarem e que haja transferência de conhecimentos, de experiências, isso é muito nobre, obrigado pela oportunidade. eu queria pedir para que todos continuassem bastante resilientes nesse momento, a gente tende a entrar em alguns loopings negativos, é difícil ficar em casa quem tem criança, aguentar essa energia das crianças dentro de casa, realmente não é fácil para que elas se mantenham dentro de casa e a preocupação com pessoas mais idosas, com parentes, etc, acho que é tudo isso muito difícil e a gente tende a entrar num looping de ciclo negativo muito rápido, então é manter, eu acho que a calma, manter a resiliência no momento que vocês estiverem um pouco mais fragilizados, como eu já estive, estou em alguns momentos, sempre ter aquela pessoa para você ligar, que te acalme, que te passe um pouco de moral, que te passe uma questão um pouco mais de otimismo, estar perto das pessoas da sua empresa, a gente criou, por exemplo, um happy hour virtual todos os dias, de 7 às 9 da noite, a gente criou um happy hour, as pessoas vão lá e entram na sala, a gente entra lá e não é para falar de trabalho, eu tenho 50 pessoas da minha equipe, a gente está lá falando sobre, outro dia o cara aprendeu a cozinhar um prato novo e mostrou para a gente que ele tem, então é legal, as pessoas se sentem pertencentes a algo, então estar próximo das pessoas, tanto dos seus colaboradores como dos seus clientes, eu acho que é muito importante, mostrar-se disponível, mostrar-se preocupado, eu acho que isso é muito bom. E aproveitar esse momento, como eu falei, para buscar mais capacitação, aproveitem para estudar, tem muito material, como eu falei, a GV, Harvard e outras instituições disponibilizando gratuitamente, a cada uma série de instituições, falando sobre capacitação, e eu acho que vocês têm que aproveitar fóruns como esse, que o Bruno está organizando, e muitos outros para vocês estudarem, eu acho que a capacitação nunca é demais, então aproveitem um pouco desse tempo que a gente tem, com acesso digital, que a gente pratique e trabalhe mais alguns pontos que a gente tem para se desenvolver. Eu acho que seria um pouco esse meu recado. Show! Queria finalizar com um exercício que a gente acabou criando ontem na live com o Bruno Oliveira, um amigo meu e profissional de e-commerce. A gente precisa, eu espero que isso dure pouco tempo, mas precisamos estar preparados para caso dure mais tempo do que imaginamos. Queria passar um exercício. Imagine que a sua empresa fique fechada, quando eu falo fechada é sem espaço físico por seis ou oito meses, imagine isso, ou até um ano. Imaginar, não estou falando que vai ficar. O que você faria se a sua empresa precisasse ficasse fechada por um ano? O que você faria agora? Lembrando, a gente não pode pôr as limitações. E quais são as limitações que nos impedem de pensar e sair da caixa? Um, não tenho dinheiro e dois, dá muito trabalho. Por quê? Quando você se reinventa, dá muito trabalho e custa dinheiro, mas existem formas ali de sair. Então, pare hoje e pense, o que você faria se a sua empresa ficasse fechada por um ano? Você vai precisar se reinventar, porque é aí que vai sair a solução de como passar por essa crise. Espero que dure pouco, mas você precisa estar preparado, um ano eu acredito que não fique, mas é preciso estar preparado para isso. Espero que vocês tenham gostado. Para finalizar, o seguinte, beacademy.com.br barra compartilhe. Encaminhem lá para os cinco contatos ou cinco grupos que vocês mais gostam. Muito obrigado a você, João, e muito obrigado a todos que estão nos assistindo. E a gente se vê aí hoje às 15 horas. Um abração. Tchau, obrigado. Show. Finalizamos aqui. Muito obrigado, João. A gente, com relação ao CFO, o que a gente, eu acho que eu cheguei a comentar com você, mas a gente está esperando até dia 30 de abril para tomar uma decisão. Tá bom. A gente, uma, até porque é para a gente estar com um trabalho imenso de reinventar os produtos, com certeza ele vai acontecer. A gente só nos, provavelmente, eu acredito que a gente fique nessa incerteza de sair, lógico, pelo menos uns quatro, três, quatro meses. Não que ficaremos 100%, mas que fique aí, eu acredito que a gente fique pelo menos uns quatro meses. Eu, pelo menos, não teria coragem em três ou quatro meses de fazer um curso presencial. Concordo com você. É, porque assim, provavelmente, em três, quatro meses, eles liberem a saída, eu acredito. Pode ser. Mas, vai estar ainda aquela tensão e vai estar o vírus ainda no ar, como é na, se bem que a China já diminuiu, mas a gente não vai expor nem os nossos funcionários, porque está funcionando aí tranquilamente home office, e nem os professores e nem os alunos. então, a gente está, a partir do dia 30 de abril, a gente vai pensar em uma nova e com certeza vai ser um conteúdo diferente, né? É, vai mudar um pouco o foco, né? É, com certeza vai ser um conteúdo diferente. Foi legal, Bruno. A gente volta a se falar aí próximo do dia 30, legal? Perfeito, eu estou sempre à disposição, você acha que atendeu a expectativa hoje? Foi tudo bem? Eu sim, eu gostei bastante, inclusive, tem algumas lives que eu compartilho em alguns grupos meus, e essa foi uma das lives que quando eu faço a reunião ali antes, eu já sinto como que vai ser o conteúdo. Eu achei bem interessante aí o conteúdo. Legal, Bruno, parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Eu agradeço, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.